Se não for agora, espero afora, então deixe-me ir Um dia eu te encontro nessas suas voltas É meio de amor, confusão, solta Minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim, eu nem vinha Tô bebendo champanhe, tá dando ladinha Mas tive que perder pra aprender, dá valor pra você Entender seu amor, mas não quer ser mais minha Não me diz que não me quero por perto Mais vezes olhando nos meus olhos Desculpe se eu não fui sincero, mas A vida que eu levo é os lógicos, óbvia Cada letra em rap eu acorde Só de psicografado, sou sólido, estúdio Nunca fui de fase, só pra ponte Eu peço o meu universo, peço que entenda meu mundo Minha mão, a gente briga por bobeira demais A gente vira o tempo, vira por bobeira demais O amor é a bobeira de paz Mas se não der, vai em paz muito perto Eu vivo e quero viver, ensinar e aprender Menina, eu sigo com você, não sei, mas tente entender Tentei, eu vi de puta pra chorar pela isso Falei pra mim, mas nem acontece o horário pra ler Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Pra não te acordar, sei que não sou na longa Sou todo errado, mas tô certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Pra não te acordar, sei que não sou na longa Sou todo errado, mas tô certo que você me errou Sei que tá tão difícil eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio e rancor Que eu preciso muito te falar Eu, eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você coronou Já passou da hora da gente se encontrar E se amar, negar Cê sabe que contigo o medo vai me abalar A viagem é longa, então faça mal Não vai vir mais positiva, não tem o que mandá-la Esse papo de que se pode existir Eu te meterei tão triste Fica tão bem quando se trata de você Só vem comigo, você não vai se arrepender Só vem comigo, você não vai se arrepender Noite em cena, claro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me ir, não vou me despedir, porque dói Não vou brigar pra ficar Quero estar contigo e sem ti Ser seu e só Sempre é que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Deixe-me ir Deixe-me ir Deixe-me ir Deixe-me ir